Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje de novo viemos passar uma tarde aqui no Epcot. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Viemos passear aqui no Epcot que eu quero mostrar para vocês aqui a lojinha da Coca-Cola, que é onde a gente consegue tomar Coca-Cola de graça, de vários países, umas Coca-Cola toda diferente e nós vamos aqui experimentar e eu vou mostrar para vocês como que é a lojinha, como que a gente faz para tomar Coca-Cola de graça aqui no parque do Epcot. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, eu moro aqui em Orlando e faço alguns vídeos assim, mostrando um pouquinho do meu dia, um pouquinho da minha casa e alguns lugares que eu vou passear. Então, hoje o dia vai ser passeando aqui no Epcot. Já estamos aqui no trenzinho pronto para ir para entrada, né, do estacionamento. Estacionamento, a gente pega e dá trenzinho. É sempre importante quando a gente chega aqui lembrar em qual estacionamento você parou, porque é gigante o estacionamento e é tudo muito igual, né? Então, você perde totalmente a referência. Então, você tem que olhar no chão para ver qual que é a fila, né? E aí, quando vai pegar o trenzinho e tudo, ele fica até falando, ó, nesse trenzinho está saindo a fila tal, anota aí, a fila tal, a fila aqui dos estacionamentos, porque a gente já fez um de esquecer e ficar andando aqui pelo estacionamento, apertando o botãozinho do carro para ver onde cria pita. Chegamos aqui no parque, ó, já estamos ali, ó, com a bola de picote ali, ó, tradicional, né? E vamos começar o nosso passeio comendo alguma coisa, porque a gente saiu de casa, era uma e meia da tarde, não almoçamos, estamos só café da manhã e aí nós vamos comer uma pizza? Vamos comer uma pizza. Porque aqui, assim, ou é pizza ou é hambúrguer, né? Muitas opções, não. E agora nós vamos aqui, ó, fazer uma corrida num carro aqui, ó, da Chevrolet, de, como é que é? Design, ó, um super design da Chevrolet. Nunca viemos nesse brinquedo aqui, não sei o que que é, mas é cheio dos carros moderninhos aqui, né? Super design, desenvolvimento, é uma pista de treinamento. Vamos ver se a gente vai dirigir ou se a gente vai bater o carro. Você dirige, eu fico do lado, tá bom? Tá bom. Vamos lá, tchau comigo. Agora viemos no carrinho, gente. Acho que pilotar mesmo, a gente não pilota nada. Ele só vai no trilho aqui, ó. Vamos ver se vai correr bastante, hein? Uhul! É no escuro, será que é tudo no escuro? Nossa, vai dar uns breques aí. Tá testando uns breques, né? Tá testando uns? Tá testando uns breques. Blu. Acquired. Yee-hoo! Woohoo! Há 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 há! Tiro a veja, tiro a veja. Capabilidade test results displayed and verified. Agora vamos ver como seus veículos comparam quando se trata de sua eficiência. E a gente vai ver como seus veículos comparam. Valeu muito a experiência desse brinquedo aqui. A gente não achava que ia ser tão legalzinho. A fila foi rápida. Aí você entra no carrinho. Aqui é a pista que ele passou ali. Todo inclinado. Correndo, né? Vocês viram, né? Correndo aqui. Então você entra como se fosse assim. Está testando o próprio carro, sabe? É uma... Como é que fala, né? Uma linha de teste. É uma pista de teste de carro. É uma pista de teste, é. Então você simula como se você estivesse pegando uma tempestade. Curvas fechadas. Então aquele lugar que estava bem escuro, que não dá para ver nada assim direito. É isso. Você simula, simula, simula. E no final é para simular a velocidade. Aí ele vem para essa pista aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Dá para ver aqui também essa pista aqui. Mas ele corre. Ele chega acho que a 70 milhas por hora, né? Você viu lá? Não sei. Não é muito não. É assim na pista. Ah, não sei. Mas assim, né? É aberto tudo. É aquele vento todo assim. E ele passa em umas pistas super inclinadas. Foi divertido o brinquedo. Vale a pena reconhecer esse brinquedo aqui da Chevrolet. Agora sim, nós vamos lá na lojinha da Coca-Cola, que é aqui dentro do Epicote, tá? A gente está aqui, ó, entre os restaurantes e as lojas aqui. Aí do lado das lojas tem a lojinha da Coca-Cola. Ó. É bem do lado das lojas, ó. Ali são as lojas, ó. Creation Shop. E aqui fica a lojinha da Coca-Cola. Vamos lá ver o que tem de legal aqui. Tem de coisinhas para vender, né? Ó. Esse aqui é batonzinho, né? Para passar no lábio. Olha, ó. Oito dólares. Tem esse aqui, ó, também da Coca-Cola, ó. De vários sabores, ó. Fanta, Sprite, Coca de baunilha e Coca-Cola normal. Também oito dólares. Aí, ó, garrafinhas. Olha essa mochilinha, gente, da Coca-Cola. Que legal. É aquelas mochilinhas que tem uma alça só, né? Para você colocar a travessada, mas é bonitinha, né? Tem umas garrafinhas da Coca-Cola. Olha que bonita. Bom, tudo aqui é Coca-Cola, né, gente? 35 dólares. Aí tem também moletom. E muita gente na loja, né? Olha que bonita a camiseta. Olha esse moletom que bonito. Essa é a parte de trás dele, mas olha que legal. Aí tem, assim, ó, escrito Coca-Cola em várias línguas, ó. A frente já é bem simplesinha, mas atrás é muito bonito. Esse aqui, ó, tá saindo 80 dólares, gente. E aqui... Ah, olha, isso aqui é para pôr na árvore de Natal, gente. Olha que bonitinho. Ursinho e a garrafinha. Ou aqui, ó, também as quatro garrafinhas, ó. Um monte de camiseta. É fazer propaganda de graça, né, gente? Ó, Fanta, Sprite, as Coca-Colas. Mas são bonitas as camisetas, né? Ó, se você comprar duas, sai 25 dólares cada. Se você comprar uma só, é 30 dólares. Diet Coke. Ó, aqui tem mais um monte de modelo. O que mais tem aqui é roupinha mesmo, né? Bonézinho. E aqui eles vendem também, ó, bebidas, assim, ó. Tipo, raspadinha, ó, de Coca-Cola. Panta laranja. E não sei o que que é, ó. Deve ser a Coca-Vanilla, que eles chamam aqui. Eu não conheço. Olha o ursinho. I am a puppet. Vocês vão vendo o preço aí, tá, gente? Ó, aqui tem mais ursinhos. E mais camisetas aqui, ó. Não é uma loja gigantesca, como tem na Disney Spring, né? Que é um shopping da Disney. Lá tem uma loja gigantesca. Mas é legal, né, de ver as coisas. Vamos provar as Coca-Colas. Tem aqui vários sabores de Coca-Cola. E nós vamos provar. E aí eu vou falando pra vocês o que eu acho de cada um. Essas máquinas aqui, tá vendo? Ó, tem um monte de gente. Aí tem vários sabores aqui. Pra ir provando. É só chegar, pega o copinho aqui. Esse é o pior de todos, né? Esse é o pior de todos. Vamos começar por esse, o pior de todos? Não. Vamos, vamos. Só um bolinho. Pega aí. Não, esse é por último. Não, por último fica com gosto depois. Vamos ver se era tão ruim mesmo, como a gente provou. Dá uma leição, hein? Da Itália. Coca-Cola da Itália. O que é? Ó, o sabor, ó. Bitter, é amargo, né? Amargo. Bitter flavor, sabor amargo. Vai. Depois eu tomo também. Bom? É, o gosto do Valgina, gente. Ó, vou provar, gente, ó. Sabe que isso aqui tem gosto? Joga fora esse copinho, né? É de pirona sódica. É gosto de novalgina, gente. Sabe a novalgina em gotas? É o gosto da novalgina com um pouquinho de açúcar. E gás? Dá até repiu, não dá? Eu não sei como... Novalgina gásificada. Eu não sei como alguém pode falar que isso é um refrigerante Coca-Cola gostoso, né? Imagina eu comprar uma garrafa disso. Mas os outros a gente provou outro dia, a gente sabe que é bom. A galera gosta, né? A gente sabe que é bom. Pega lá, né, eu tô... O de Madagascar, gente. Lá, então eu vou falar pro Nilton ir pegando e trazendo aqui pra gente provar. O refrigerante que tá de Madagascar são de frutas propicais. Então eu acho que esse daí é gostoso. Eu lembro que eu provei... Eu não sei se são os mesmos sabores, mas eu lembro que esse da Itália era o riso que a gente provou outro dia. Agora esses outros eu acho que já é gostoso. Vamos ver? Já que tem... Ah, vai ser lindo. Gostinho de chiclete. É gostoso de chiclete. Tutti frutti, né? Mas é gostosinho, né? Mas não tomaria um copo disso. Não. É muito doce. Parece que você tá tomando um refrigerante. É como tomar um copo de chiclete. É. Chiclete de tutti frutti, aqueles... Tipo babalucro de rosa. O sabor é gostoso, mas não dá pra tomar um copo. Vamos pro próximo. Agora vamos lá provar esse aqui, ó. Da República Dominicana. Olha a cor dele. É cheiroso. Ele lembra... O cheiro parece que é alguma coisa de monga, abacaxi, né? Tá falando frutas tropicais. Tem uma pangue, não sei. Tem uma pangue. Mas é um sabor conhecido, assim. É bem doce também, gente. É como se fosse uma bala de laranja com manga, com abacaxi, né? Uma bala de laranja. Acho que é sabor de gelatina, assim. Não tem umas gelatinas que tem sabor? É. Eu acho que é de manga com abacaxi, essas coisas assim. Gelatina com gás. Tem um muito no meu, Nilton. Sai bastante, né? Você só aperta um pouquinho, sai bastante. Mas é gostoso, gente. Comparado com o da Itália, esse daqui é da República Dominicana. É gostoso, gente. Né? Agora vamos pro próximo. Vamos ver que os coreanos tomam. Coreano. Peraí que eu vou pegar lá. Agora esse aqui é da Coreia. Mas esse aqui é suco, não é refrigerante. É daqueles minuti made. Eu não sei como tem que ser no Brasil também esse suco, né? É o suco da Coca-Cola. Sabe aquelas caixinhas de suco? É maçã com lixia. Tá bem cheiroso. E aí? Gostoso. E todas as mais gostosas do que é agora. É mais suave, menos doce, né? Tem bem forte o sabor de frutinha assim, né? Bem forte o sabor da lixia, né? Dá pra limpar o paladar. Mais a que dá maçã, né? Mais a cheia tem maçã. Ó, então isso aqui dá pra tomar um copinho. Gostoso. É um molinho só que a gente põe, mas vai ficando com a barriga cheia, né? É que sai bastante. Aperta um pouquinho e sai bastante. Copinha pequena, ó. Mas dá uns quatro coles aqui. Vou pegar o próximo. Ah, esse aqui é de melancia, ó. Sour é azido, né? Volta é melão. Sour? Sour. Volta é melão, né? Esse aqui, ó, é bem curtirosa. Melancia. Ele fala que é melancia, mas tem o sabor sour. Sour é aquele sabor azedo. Né? Daquelas balinhas que você chupa azedinha. Não tem no cheiro da melancia, né? Tem o sabor azedinho, né? É. Mas não é muito gostoso, não. Não lembra melancia. Nem fala de melancia, né? Mas tá montando tanta coisa também que é. Não, mas não lembra, não. Eu não tô conseguindo tomar mais, não. Tem dois, ainda. Esse aqui vai ser muita tinta. Tem gosto de tinta. É. Tem muita, muita cor. Muita, muita cor. Tem tudo do petróleo. É muito rosa, ó, gente. Olha isso. Pegar o copinho. Vou pegar um copinho limpo agora. Mais um. Amesha, 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 amesha. Amesha azeda? Amesha azeda. Amesha sabor de amesha. É azeda. Sour, pronto. É sour também? É. 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 Pegamos um copinho só, gente, porque tava vindo muito. Sour. Amesha azeda. Bem azedo? É. Não gostei, não. Essa ameixa azeda aí. O cheiro parece churrasco. Aqueles molhos de churrasco. É, exato. Sabe molho de barbecue, gente? Tem esse cheiro. Ah, esse não é bom, não. Não é igual o da dinofonjina, mas não é bom, não. Vamos pros próximos. O próximo é da Rússia, gente. Da Rússia acho que é bom. Posso falar? Pode. Não, agora é especial. O da Rússia. Ficou super espontâneo, né, gente? Você fica imaginando, qual vai ser o da Rússia, né, meu? Deixa eu, peraí, peraí, peraí. É que assim, o Newton começa a falar antes de eu apertar, né? Então eu falei, ó, você começa a falar antes de eu apertar, fica a metade da sua frase. Aí agora eu falei, peraí, deixa eu ligar aqui o negócio. Aí eu liguei, ele ficou meia hora aqui. E agora eu posso falar? Que besta. Ó, esse aqui é da Rússia. E é um Sprite sabor pepino. Isso mesmo. Mas esse é um rosto. E é bem saborzinho pepino. É, é gostoso. É gostoso. É bem refrescante esse aqui. Não é? Não é. Todos eles são gostosos. Você vai falar assim, pepino, delícia, é uma porcaria, né? Não, mas é aquele gostinho. O negócio salgado dos infernos. Não é. Não é, é gostoso. Até que os rostos, né? Chegar numa formulinha aí, adoro, né? Gostoso. Não, cuidado aqui. Qual que é o último agora? E agora o último, pega lá que tem muita gente, né? Então eu espero aqui, tá vendo? Desfrutando, tá vendo? Pegando lá. Aí pra ir ficar filmando lá é ruim. Então eu tô aqui, ó, encostada no manequim, que não tem ninguém. E ele vai pegar o último sabor lá. O último sabor é... Da Holanda, da Holanda. Ele já veio tomando. Oi? Raspberry. Ah, é uma dos berries, né? Não sei se tem no Brasil, é. Amora, framboesa. Rasperberry. Eu acho que rasperberry é framboesa. Então vamos na framboesa, né? Tem gosto de framboesa mesmo. Esse aqui é sabor gelatina de framboesa, né? Gelatina de framboesa. Um pouquinho amarga. Nossa, o cheiro é bem cheirinho de framboesa, né? É. Um pouquinho amarga, né? Não é? Dá uma margadinha assim no final. É. Mas não é ruim. Não é ruim. Esse é da Almodóva. Holanda, Holanda, né? Não, Moldóva. Nossa, daqui eu li Holanda. Moldóva. É, eu li Holanda daqui. Almodóva em português, né? Almodóvão. Eu acho que é Almodóva. Almodóva é um outro organo. Moldóva, lá do leste da Europa. Mas esse é gostoso, gente. Mas também muita tinta, ó. No Brasil, o refrigerante tem menos tinta. Eu acho que eles tiraram até a Fanta Laranja aqui. É bem mais laranja do que no Brasil, né? É. No Brasil, eles diminuíram a quantidade de corante dos refrigerantes. Mas esse aqui parece também um xarope patosta. É. Parecendo. Sabe aquele xarope bem docinho? É isso. Tem as balinhas de garganta também, né? É, balinha de garganta. É isso. Gente, mas olha. Vale a pena vir experimentar. Porque, assim, é de graça, né? Você mata a curiosidade aí, provando algumas coisinhas. Se vocês verem aqui, começa pelo da Itália. Que aí vocês vão achar os outros mais gostosos. E acho que aqui na geladeira vende Coca-Cola de outros países, né? Eu tô dando uma olhada. Deixa eu ver aqui. Aqui na geladeira só tá vendendo o mesmo normal, ó. Coca-Cola, Zero. Diet, Fanta, Sprite. O Monster. Esse aqui é tipo Gatorade, né? E a água da Coca-Cola. Olha o preço da garrafinha de água, gente. E é isso, gente. Essa é a lojinha da Coca-Cola. Agora que a gente tomou esse monte de tinta aí, nós vamos dar mais um pouquinho pra fazer digestão, né, Leon? É, passear um pouquinho. A gente não vai ter mais nenhum brinquedo, não. Então, vamos só dar mais uma passeadinha e depois vamos pra casa, assistir BBB. É isso aí. Porque hoje é dia de líder, de prova do líder. E aí nós vamos lá assistir o BBB, ver quem vai ganhar a prova. Se tiver internet, né? Quer ver a notícia de que ia acabar a internet em casa? Vamos ver se vai ter internet lá quando a gente chegar. Vamos ver se vai ter internet lá. Bom, gente, foi uma tarde muito gostosa. Sem compromisso, assim, sabe? Não deram aqui pra fazer nada. Foi só pra passear um pouquinho. Passear na lojinha da Coca-Cola, mostrar pra vocês. E agora já estamos indo embora. E olha como tá bonito o céu, gente. Aqui tem uma ponte na entrada aqui do parque. Lá atrás tem a bola. Olha que linda que ela está. E a gente ia ficar até de noite pra ver a queima de fogos. Mas aí deu uma preguicinha, sabe? Porque tá longe ainda pra... Teria que esperar umas quatro horas aqui no parque. E a gente resolveu ir pra casa. E fazer o que tem que ser feito. Mas é isso aí, gente. Foi um dia bem gostoso. Espero muito que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, né? De como tomar Coca-Cola de graça aqui na Disney. No Epcot. Não se esqueça de deixar um like aqui no meu vídeo. E até a próxima. Tchau! Tchau!